Esta força tarefa não vai dormir nem desanimar Até que o livro do bando Seja preso Entenderam? Para todos os serpentes Vamos chamar de um descolado Conhecido como Suco de fruta Toco cigarrinho na orelha Ataxata na garupa Nosso amigo de Greg Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerome trouxe a peça Hoje minha bala de fura Toco cigarrinho na orelha Ataxata na garupa Nosso amigo de Greg Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerome trouxe a peça Hoje minha bala de fura Tenho ice no pescoço Tenho ice na minha mão Você quer ter um igual Mas caiu do caminhão O perigo trouxe ice Também trouxe munição Toco pilha no caruso Racistas no passarão Trágico, bro Gangue do senhor Omar O seu tio morreu de asa A sua tia eu vou sarrar Trágico, bro Gangue do senhor Omar Fita do Richard Pryor A sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a quicha tá sentando Minha baica mais cem Garibalda tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a Sheila tá sentando Não vou perdoar ninguém Play banar roubou sua bike Junto com o bot da Nike Play banar roubou sua bike Junto com o bot da Nike Play banar roubou sua bike Junto com o bot da Nike Parte do próximo assalto Yeah, everybody ain't greasy